Aqui a gente tem o que se cita mais ou menos quantas revoluções industriais aconteceram, né? Mas a primeira aconteceu lá no final do século XVIII, onde a mecanização das máquinas era tudo artesanal, aí vieram as máquinas, os teares, etc. A gente conseguiu começar a fazer produtos em maior escala, mais rápido. Diferente de fazer à mão, um por um, cada produto. Depois começou a entrar as máquinas a vapor, enfim. Isso tudo começou a acelerar e o grande precursor disso foi a indústria da moda e têxtil. Foram as tecelagens que dominaram essa primeira revolução industrial e continuou depois, quando a gente fala aqui de 1870, mais ou menos em torno disso, final do século XIX, onde a indústria 2.0 já passou um pouco mais para a elétrica. Então a gente saiu da energia a vapor e de carvão e foi para a elétrica. E se melhoraram muito os sistemas de produção também, engenharia de produção, etc. Então a gente já vê uma outra revolução. A terceira foi recentemente quando a gente fala de comunicações, de computadores, de internet, porque antes também essas máquinas eram bem mais rudimentares. E agora o que a gente está passando é que esses computadores, essa automação, essas máquinas digitais, elas estão levando para um outro nível completamente. São máquinas que pensam sozinhas, a inteligência artificial das máquinas, a internet das coisas é quando uma máquina conversa com a outra e aprende uma com a outra. então não é mais nenhum humano programando, ela vai criando informações e etc.